Apenas metade das lavouras de milho do Paraná estão com boa qualidade, aponta o relatório do Departamento de Economia Rural do Estado. Com a estiagem severa na segunda safra do grão, 53% das plantas mantém boas condições, 36% estão com condições médias e 11% com condições ruins. No último levantamento, divulgado há uma semana, 61% das áreas mostravam boas condições. Para mais informações, a gente conversa agora com o analista de milho do Deral, Edmar Gervásio. Boa noite para você, Edmar. O Edmar está aqui atrás. Boa noite, Edmar. Como vai? Boa noite. Edmar, conta para a gente qual é a real situação. Bom, a segunda safra do milho, ela vem sofrendo já com o plantio mais concentrado pelo atraso do ciclo da soja. E esse atraso acabou concentrando o plantio e pegou, de certa forma, a estiagem em um estado que perdura há um bom tempo. Praticamente nos quatro meses iniciais do ano, a gente não teve a quantidade de chuvas que deveriam ter para o período, para a cultura, não só o milho, mas as demais que estavam no campo, se desenvolverem de forma, vamos dizer, saudável. Hoje, realmente, a gente pode dizer que 50% da safra da área que está, quase 2.250.000 hectares que nós temos no estado, metade dessa área, ela está suscetível a uma potencial perda em termos de produtividade, justamente por essa estiagem. Isso está se concentrando muito mais, nesse primeiro momento, na região oeste, que já está, perdas consolidadas, em torno de 600 mil toneladas, aí no último relatório, de perdas em termos de produtividade, e a região norte do estado. Mas isso é espânico para todo o estado, justamente porque a estiagem, ela está em todo o estado, inclusive na capital. A gente teve chuvas na semana passada, essa semana a gente teve chuva ontem, mas ainda não foi de forma consistente, ou até mesmo para armazenamento da água, e a gente ainda não dá para dizer que essas chuvas vão, de certa forma, contribuir de forma significativa para uma recuperação plena das lavouras que estão no campo. Produtores, não só no Rio Grande do Sul, mas em todo o país, fazem a rotação de cultura, e você falou que o solo pode apresentar aí uma perda de produtividade considerável. Isso pode influenciar na próxima safra de soja, ou se o produtor rotaciona com outra cultura? Não, nesse quesito de influenciar outra safra, não. Salvo se a gente tenha um período de estiagem também que se prolongue, por exemplo, até setembro, outubro, que dificilmente vai acontecer, né? Os modelos aí da meteorologia sustentaram aqui no estado do Paraná, prevê que essa estiagem pode perdurar, mas não a ponto de prejudicar outra, vamos dizer assim, uma hecatombe aí, prejudicar a próxima safra. A tendência é que a chuva comece a voltar, inclusive aqui em Curitiba está chovendo agora, é leve, mas está chovendo, então começa a voltar a chuva e ao decorrer aí do próximo mês e desse mês, a gente deve ter, segundo o Cimetar, pelo menos um pouco de recomposição dessa falta de chuva que a gente teve no estado. E isso deve contribuir para as lavouras que estão no campo, no caso do milho, especialmente, entre outros, ou seja, as dolerícolas, etc. Mas impacto em outras safras, nas próximas safras, dificilmente a gente pode prever agora, né? São cenários muito longos aí para a gente dizer que vai ter algum impacto. Edmar Gervásio, ele que é do Deraldo Paraná, dando aí o raio-x, falando que apenas metade das lavouras por lá de milho estão de boa qualidade. Agradeço muito sua participação, te desejo uma boa noite e saúde para você, Edmar. Boa noite!